Alta as ondas, Maurício. Eu acho que agora o mar levantou mesmo. E a Thainha? Você tá filmando aí? Não, eu tô fotando uma foto. Tá filmando, eu filmando. Ó a vala lá, ó. É um lugar louco, né, Bruno? Alta as ondas, velho. É a Praia do Matadeiro aí, a Praia da Armação, meu amigo Maurício aqui. Ó, Cristiano, eu vou te trazer pra cá, ó. Dá uma olhadinha. Olha a toca aí, ó. Nós vamos fazer o patrocínio aqui, ó. Confecções. A nova tendência. E olha que hoje não tem nem sol, hein. Hoje não tem nem sol. Imagina com sol. Imagina com sol. Imagina com sol. Olha só. É como diz o amigo meu, aqui tem gente feliz. Aí, ó. Olha lá, olha onde é que o nome tá lá aqui. Meu Deus! É o cachorro com a raça da cabra montanhesa. Fica lá, montanha. Meu Deus! O cachorro da montanha! Caraca! Eu já ouvi falar no leão da montanha, o cachorro, a primeira vez. O cachorro da montanha não, cara. Por isso que ele... Caraca! Super героia e do lado, prorro. Uma longa coisa que ele tenha feito. Não tem que ver. ...esduce. Seu uso da combalagem bem andando bem, vai.